Olá, confira agora os destaques do dia no Giro Veja. O Fundo Monetário Internacional anunciou nesta terça-feira que a economia brasileira deve terminar 2016 com uma retração de 13,5%. Em outubro do ano passado, a previsão era de que o Brasil terminaria 2016 com uma retração de apenas 1%. O FMI afirmou, no entanto, que a consequência das investigações sobre o esquema de corrupção na Petrobras é mais profunda e prolongada do que se esperava. No ano passado, o Produto Interno Bruto brasileiro encolheu 3,8%. Para 2017, o FMI prevê crescimento zero. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira a empresária Cristina Maltoni, mulher e sócia do lobista Mauro Marcondes, que está preso preventivamente em Brasília. Cristina era investigada na Operação Zelotes, acusada de integrar o esquema de compras de medidas provisórias durante o governo do ex-presidente Lula. A empresa Marcondes e Maltoni Empreendimentos, que pertence ao casal, fez pagamento de R$ 2,5 milhões à empresa do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. Luiz Cláudio diz que recebeu dinheiro por ter prestado serviços de consultoria esportiva. Embora os paulistanos tenham saído às ruas para protestar contra o aumento da tarifa de trem, metrô e ônibus, é a falta de troco que está baixando o valor das passagens. Eu explico. Em algumas estações de metrô, está sendo cobrado menos de R$ 3,80, porque não há moedas suficientes para dar o troco. O mesmo procedimento está sendo adotado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Falando em manifestação, nesta terça-feira o Movimento Passe Livre está organizando um ato no cruzamento entre a Avenida Faria Lima e a Avenida Rebouças. O protesto está previsto para começar às 17h. Acompanhe mais notícias em veja.com O protesto está previsto para começar às 17h. Obrigado.